Olá pessoal, bem-vindos ao canal Amantes da Cozinha e Pastelaria. Hoje é pedido da malta de um grupo, dos alentejanos, de onde eu sou também e com muito orgulho, vamos fazer costas. Costas do Baixo Alentejo. Isto normalmente era feito da massa do pão e nós vamos iniciar com uma massa de pão. Aqui o nosso fermento, 5 gramas, 250 gramas de água, 500 gramas de farinha e 10 gramas de sal. Isto é para o pão. Depois temos aqui, para dar o sabor, temos 100 gramas de açúcar amarelo, uma colher de chato de canela em pó, temos também raspas de mel e limão, 50 gramas de banha e 50 gramas de azeite. E vamos começar por fazer o nosso pão. Vamos começar aqui por ter as nossas 500 gramas de farinha, farinha sem fermento. Vamos adicionar o nosso fermento biológico seco, 5 gramas, as 10 gramas de sal, vamos pôr aqui um bocadinho na batedeira a misturar. Isto pode ser feito à mão, não há necessidade nenhuma, se quiser estarei com isto. e água, as 250 ml de água. Isto agora vai envolver aqui um bocado e entretanto vamos aquecer a nossa gordura, só para dissolver só para dissolver a nossa banha. se vocês se descuidarem a aquecer isto, ficar muito quente, convém arrefecer um bocado, que é para a gordura não matar o nosso fermento. Foi o que me aconteceu a mim, deixei aquecer isto mais e depois tive tarde para que isto arrefecesse. Temos aqui a nossa massa semipronta, vamos colocar o açúcar e as raspas do limão, e agora entretanto estou a ver essa massa, essa gordura arrefece. Feito bruto, deixei aquilo aquecer muito. Não se esqueçam de subscrever o canal Amantes da Cozinha e Pastelaria, adicionar o vosso sininho, ativar e para poder receber as receitas. Agora vamos colocar a nossa gordura. A gordura que é o azeite e a banha, que é como vos disse, que estava a deterter e deixei aquilo um bocadinho demais, depois digo, esperei que ela arrefecesse. Pronto, isto agora é bater, só bater. Entretanto temos aqui a nossa massa, já bateu, e vamos começar a fazer as nossas costas. Eu não estive a pesar, fiz isto para uma antiga, mais ou menos a olho, as costas ficam, acho que não atingi-la, segundo me disse a senhora Hermínia, ficam tipo uns paposquinhos, depois levam um golpezito, ok? E depois as outras, levam gila e fiz das duas qualidades. Também há que ele ponha um pouco de erva doce. Há que ele ponha também uma colherinha de chá de erva doce. Ela disse que fazia só com canela, mas disse-me logo, olha, até sei que há pessoal que mete erva doce. E eu acredito na sua Hermínia, porque a sua Hermínia fez isto toda a vida, mas ela disse que não gosta de pôr erva doce nas costas. Eu vou pôr aqui um bocadinho de gila para vocês verem. Ok. Vou aqui fazer mais duas bolinhas. Isto é mais... Esta é para pôr um bocadinho de gila. Ok. Este leva o gila. Eu espalmei-as um pouco. Depois eu rolava a gila lá dentro. Ok. Nada. Ok. Está aqui. Mais um bocadinho. Esticar. Um bocadinho de gila lá para dentro. E estas não lhe dê o golpezinho. Ok. E não lhe dê o golpezinho. Ok. E não lhe dê o golpezinho. Porque depois a gila pode sair quando a gente vai ao forno com elas. Está a perceber aí? Por isso é que eu não pôr os golpezinhos. As outras secas. Estante é nada para ser os papos sequitos. O que a gente diz no bolo da nossa letra é papo seco. Se for aqui para a malta de Lisboa é carcaças. A gente saia mesmo papo seco. Pronto. A gente está aqui arrolado. E eu fiz aqui os biquitos. Ok. Pronto. Agora. Não. Eu vou aqui fazer todas. Estava-me daqui até ao meio dia. Na manhã. E vocês aqui a verem. A fazer isto. E vocês têm aqui fazer as costas. Que achei que a malta queria comer. Uns costasinhas. Ok. Só aqui fazer mais uma ou duas. Entretanto. As costas depois vão levedar. Vai crescer um bocadinho. Não muito. Está aqui. E eu vou agora dar o golpe só. Como eu disse há bocadinho. Só nas que não tenha recheio. Senão. A gila sai. Ok. A gila sai. Isto é mais ou menos a dezentos graus. Mais ou menos um quarto de hora. Mas isto depois depende de forno para forno. Vocês depois têm que ir olhando para isto. Com calma. Que é para elas não ficarem queimadas também. Tinha que ter atenção a esse pormenor. Ok. Mais um cortezito nesta. Ainda está recheio. Temos as nossas costas no forno. Não se esqueçam de subscrever o canal Amantes da Cozinha e Pastelaria. E obrigado à sua Hermínia pela receita das costas. Temos aqui já as nossas costas prontas. Para a seguir ver os ingredientes todos. Para quem não os conseguiu apanhar ao princípio. Ok. Aqui está as nossas costas. Está aqui com a gila. E sem gila. Está aqui os nossos ingredientes. Dezenta gramas de fermento. Dezenta cinquenta gramas. Mililitros de água. O azeite. A banha. As raspas do limão. A colher de chá de canela. E agora está aqui as costas. Do lado esquerdo. Sem recheio. Ok. E esta com recheio gila. Pessoal. Boas costas e meias. E até a próxima.